Chegamos, muito bom dia pra você, né? Hoje tem espetinho, você já viu, daqui a pouco a gente traz essa resenha pra você. Mas vamos começar falando de Série C, porque amanhã, às 5 horas da tarde, começa a decisão da terceirona pro ABC, né? O Alvinegro pega o Mirassol lá no Frasqueirão e pode ficar muito perto aí do bicampeonato. A torcida, claro, tá querendo lotar o estádio. Aproximadamente 15 mil torcedores estarão empurrando o ABC para o triunfo no Frasqueirão. Rumo à conquista do bicampeonato da Série C. Os ingressos para o primeiro jogo da final começaram a ser vendidos na manhã desta quinta-feira. O sucesso de vendas foi tanto que 40% dos ingressos que foram reservados para as meias-entradas se esgotaram nas primeiras 3 horas do início das vendas. A Maria Clara, que é estudante, não conseguiu comprar a meia-entrada, mas garantiu seu ingresso mesmo pagando o valor inteiro. Sempre vou, quando dá, todo sábado eu estou lá, vou para os jogos sempre que possível. E esse agora então? Esse é o mais importante do ano. Para controlar a venda, cada torcedor só pôde comprar no máximo 3 ingressos. O Clécio garantiu o acesso dele na grande decisão. A ansiedade já passou, né? Que o mais importante nós já conseguimos, que era o acesso. E agora ser bicampeão é, lógico, é muito importante. Afinal de contas, isso é ABC, né? O maior campeão do mundo, né? Isso é maravilhoso. É só gratidão à frasqueira, né? O torcedor chegou, o torcedor empurrou, o ABC subiu e o ABC agora quer ser bicampeão. Chega cedo, chega 14 horas, os portões vão estar abertos, 14 horas, já combinamos. Vai ter pagode, vai ter axé, vai ter samba. Então vamos pra lá, vamos invadir, vamos explodir aquele frasqueirão de alegria e de emoção.